Os governadores de um prédio no bairro Sagrada Família, região leste da capital, estão impressionados com a audácia de ladrões de cabos de energia. Câmara de motoramento registrando toda a ação. Os apartamentos ficaram sem luz e os condôminos com um baita prejuízo para pagar. Os caras na cara dura. Olha lá, gente, fingindo que estava dormindo. É que eu falo, né? Olha lá, vocês aí que estão aí, eu sei, eu vou falar de novo. Vocês gostam aí de dar comida para as pessoas na rua. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que tem que alimentar mesmo. Mas presta atenção quem você alimenta, porque às vezes você está alimentando pessoas que não são moradoras de rua. São, na verdade, ladrões. E vão dar prejuízo para as pessoas à noite e até durante o dia. Olha aí, vamos ver. Neste prédio residencial, o furto dos cabos de energia parece coisa de profissional. Os ladrões se passam por andarinhos e catadores de reciclável. Primeiro, um homem sem camisa aparece pouco depois de 5 horas da manhã. Eles calam um poste com uma agilidade impressionante e cortam os fios da rede elétrica. Em seguida, vai embora. Pouco depois, são três criminosos que agem no mesmo local. Eles carregam aquelas bolsas usadas por catadores de lata e papelão. Ficam na calçada por mais de 10 minutos e disfarçam, fingindo recolher e separar o suposto material da coleta. Eles observam a movimentação, conversam e, por fim, cortam a outra ponta dos cabos, já na caixa de energia, em frente à portaria do prédio. Tudo isso sem chamar a atenção. Para cortar um cabo de 150 milímetros de energia em cima, trifásico, não é qualquer pessoa que faz isso, né? Mesmo que veio pela manhã aqui, ele escalou o poste igual Homem-Aranha, né? As imagens que a gente tem que ele subir no poste igual Homem-Aranha ali, um cara assim... Então, eles têm toda a... Porque você não imagina que 7h40 da manhã, quando eles voltam, com o movimento que tem aqui na rua, que o cara tá roubando. O cara com o carrinho de compra de supermercado, cheio de papelão, cheio de reciclável, passa, senta, junta dali, junta acolá, espalha um papel ali, vai e eles mesmos vão buscar, entendeu? Então, você não imagina nunca. A última ação acontece perto da meia-noite. Os falsos catadores espalham pedaços de papelão na calçada e fazem uma espécie de abrigo improvisado, daqueles usados por moradores de rua. Eles estão cercando a caixa de energia para evitar que ocupantes dos veículos que passam pela via não vejam o furto. Quem passa aqui essa hora, fala, pô, os caras estão trabalhando, né? Estão recolhendo papéis na vizinhança aí, papelão. E, na realidade, eles estão usando esse artifício para roubar. A estratégia criminosa funciona e os ladrões arrancam cerca de 50 metros de cabos de energia. Os moradores do condomínio perceberam que algo estava errado depois que as luzes do prédio apresentaram problemas. O prédio aqui ficou sem elevador, sem as bombas de sucção que leva para cima. E os apartamentos ficaram de penumbra, né? A luz baixava e caía, baixava e caía. A gente acionou a CEMIG para ver se era um problema na rede aqui, se tinha caído alguma fase externa. E eles chegaram aqui e detectaram aqui que foi feito o roubo do cabo. O condomínio registrou o boletim de ocorrência e gastou 10 mil reais para resolver o problema. Só os cabos ficaram em mais de 8 mil reais. O jeito foi tampar a caixa para evitar novos furtos. Essa caixa aqui, ela era soldada, eles quebraram a solda. Nós pegamos, fizemos um suporte interno para proteção dos fios, né? Para não concretar. Fizemos uma camada de aproximadamente 20 centímetros de pedrisco. E colocamos uma camada de graute para proteger em cima de uns 3 a 4 centímetros. Para os moradores, tudo indica que uma quadrilha especializada nesse tipo de furto tem agido nos bairros Sagrada Família, na região leste da capital e Cidade Nova, na região nordeste. Outras ações, como a que aconteceu aqui, já foram registradas. Um próprio soldador que no dia estava fazendo um serviço no prédio vizinho, ele falou que tinha ocorrido a mesma situação aqui no bairro. E há relato aqui, que aqui do lado da Cidade Nova também, na quarta-feira houve furto num prédio aqui na rua, acho que na rua Irmãos Kennedy. Quem faz as contas do prejuízo acredita que os criminosos são conhecidos em regiões que compram cobre e coisas do tipo. As imagens podem ajudar a prender os ladrões e os receptadores. A gente fica até querendo fazer um serviço que não é da gente, que é uma questão de apuração, de investigação. O que acontece? Se tem a foda dessas pessoas, eles têm os locais aqui que eles entregam esse material, na região da Lagoinha, região central. Então, essas pessoas aqui que chegam nesses locais aqui, elas são conhecidas, são recorrentes, elas vão lá sempre, né? Então, a gente espera que ajude, né? A gente denunciar esse fato para que sirva de alerta para outras pessoas e que o serviço público também dê um apoio maior para essa questão. Olha só.